E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com um pokémon, né? Vamos continuar aqui. Eu vou ver se eu consigo passar agora... Passar essa caverna, né? Porque é complicado. Tá meio complicado. O Doth Grafair! Passar essa caverna. Acho que eu vou usar a Repel. Um... Tchau, tchau Tchau, tchau Eu desço Aí tá certo, é aqui mesmo E aí E aí E aí E aí É tão simples como eu achei que seria E aí 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 Oxi, vai ficar se curando mesmo E aí 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 O que é isso? Não vai morrer não? Seleluia! Essa vai me dar 70 mil de dinheiro viu? O que é isso? O que é isso? Cadê o meu antigo? Eu estou... For help... For help... Power enter... Max enter... Não... É o primeiro item e eu estou aqui pesquisando... Meu Deus do céu... Como é que eu faço isso? Nossa... Que interessante... Para curar tudo né? Não é ruim não... O que é isso? É isso... É isso aí! É isso aí! Vader Paul Caralho, eu não consigo nem trocar de Pokémon Oh Melee Oh Melee Eu te perdo esta hora Eita Dan Grouchy Good ray What's Good ray Good ray Good ray o 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 Pronto. Puts, cara tem Thunderbolt, morri. Puts, cara. 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 P做釦 début... Maravilha. Fudei tudo. Deve ter comprado mais repel. Fudei tudo. Fudei tudo. Fudei tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E andar. Eu não fui pra cá ainda, hein. Eu não fui pro outro lado ainda. Cara, eu joguei bastante aqui e não consegui ainda pegar um Pokémon Shine. Vai ficar 30 horas pra pegar um Shine, né, Paul? Ele tem que ir perto. É um barrio. Eu estou morto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?